Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Daiane e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto bem curioso. Como é a cabeça de uma pessoa com transtorno bipolar? Será que o nosso cérebro é diferente? Antes eu tenho um recado para você. Eu criei um grupo no WhatsApp para o apoio e troca de experiências entre bipolares. Clique no link aqui na descrição deste vídeo e participe do grupo. O primeiro passo é que precisamos saber o que é o transtorno afetivo bipolar. É um transtorno do humor, caracterizado por três fases. A fase de mania ou hipomania, em que a pessoa está bem feliz, agitada, ansiosa, eufórica, tem vários sintomas. Inclusive tem até um vídeo onde eu falo de 70 sintomas dessa fase. E também tem a fase da depressão, em que a pessoa está muito triste, já não vê sentido nas coisas, tem muito desânimo. Eu também tenho um vídeo de 70 sintomas da depressão, também confere aí. E por fim, tem a fase da eufimia, em que a pessoa está estabilizada, em que não está em nenhuma das duas fases. Segundo a Organização Mundial da Saúde, numa pesquisa feita em 2019, cerca de 140 milhões de pessoas no mundo sofrem com o transtorno bipolar. Mas, bora lá para a parte do cérebro. Dentro do nosso cérebro, existe a massa cinzenta, que é extremamente importante. Ela é responsável pelo processamento das informações que recebemos e racionamos. Ela é composta por neurônios, que processam todas as informações que recebemos no nosso cérebro. O transtorno bipolar reduz essa quantidade de substância de massa cinzenta, segundo uma pesquisa. Inclusive, o link dessa pesquisa e outras pesquisas que eu vou falar aqui neste vídeo estão na descrição. A massa cinzenta processa todos os nossos pensamentos e sentimentos, ajuda a controlar impulsos, regulam habilidades motoras como tempo de ação, equilíbrio, desenho, fala e escrita. Quando ela é diminuída, nós temos menos controle sobre os nossos impulsos. Por isso, existe a impulsividade na fase de mania e também menos energia e mais frustração na fase de depressão. Outros estudos também, feitos através de ressonância magnética, mostram que o cérebro de quem sofre transtorno bipolar é diferente de quem sofre de depressão. Ou seja, o nosso cérebro é diferente, funciona de maneira diferente das outras pessoas, o que justifica nossos sintomas e ações. Por exemplo, também tem estudos que mostram que nem todos, mas em média, os bipolares apresentam anormalidade estrutural nas regiões frontais envolvidas no autocontrole, explicando assim os sintomas maníacos. O que se percebe através dos estudos, segundo os cientistas, é que nós, bipolares, temos problemas de inibição e de motivação. E os que interrompem o tratamento podem sofrer surtos, justamente por terem essas alterações neurológicas. Bom, o tratamento é feito com estabilizadores de humor e outros fármacos, além da psicoterapia. Para quem tem transtorno bipolar, o ideal seria procurar esses profissionais, o psiquiatra e o psicólogo. Existem outros tipos de tratamentos, mas o mais comum seria este mesmo. Mais pesquisas estão para serem desenvolvidas e assim poderem entender e tratar melhor o transtorno bipolar. Porque nem todos respondem bem ao mesmo tratamento. É uma doença muito difícil de ser tratada, além da farmacologia desse transtorno não ser completamente eficaz, afirma o psiquiatra da pesquisa. Com mais estudos, daria para analisar melhor os remédios utilizados e saber se eles têm agido nessas áreas de déficit. Raul Thompson, co-autor de um dos estudos, diz que é útil ter um mapa das regiões cerebrais que mostram as anormalidades da doença. Porque assim pode comparar tratamentos e ver quais fazem a diferença. Então, que façam cada vez mais estudos e assim descubram melhores tratamentos para o transtorno bipolar, que hoje afeta a vida de tanta gente. Enquanto isso, o jeito é escolher o tratamento adequado, aquele que melhor funcione para você. E assim diminuir os sintomas e ajudar a controlar as oscilações de humor. Não deixe de comentar aqui embaixo sobre este assunto, curta esse vídeo e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo, tchau tchau!